A seca deste ano no estado de São Paulo não prejudica só o abastecimento de água. Na hidrovia Tietê-Paraná, a situação é crítica. Em muitos pontos, a passagem de embarcações pode ser interrompida. Pela hidrovia passa parte da produção agrícola de quatro estados. O rio está ficando cada vez mais distante. No lugar de água, pedras que aparecem por conta do recuo da margem. Colocar o barco dentro da água já não é mais tão simples como antes. A água ia até lá em cima? Ia até lá em cima, uns 5, 6 metros para cima. As condições de navegabilidade nos 800 quilômetros do trecho paulista, que liga o interior aos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás, pioraram muito nas últimas semanas. Segundo o Departamento Hidroviário do estado de São Paulo, a crise no setor energético que atinge todo o país tem direcionado a água para a produção de energia e não para a navegação. Estamos implementando uma operação que aconteceu em 2001, que é turbinar a geração em Nova Havaiandava, na barragem de cima, e criar uma onda de água para que as embarcações passem pelos pontos críticos. Isso já está sendo feito. Na semana passada, a navegação foi comprometida na passagem pela eclusa de Nova Havaiandava, na região de Buritama. Barcaças tiveram de paralisar o transporte à espera de água suficiente para fazer a travessia. Caso o volume dos reservatórios continue em baixa, a hidrovia corre o risco de paralisar as atividades. Com isso, caminhões devem entrar em cena para garantir a distribuição. Vamos lá. E aí